Tem minha presença de ciências, que não pôde estar presente hoje. Luiz Passoni, reitor da UIF. Roberto Lerner, reitor da UFRJ. Cláudio Landim, diretora de uso do INSS. Olá, beleza. Então, essa aqui é uma rápida abertura. E só para dizer que eu considero, ontem nós tivemos aqui um dia extremamente intenso, porque veio aqui um dos candidatos, o Ciro Gomes, lotou auditório, repórteres, polícia federal, enfim, aquele happening incrível. Mas eu considero que essa cerimônia hoje é mais importante que a de ontem, porque ela celebra a ciência, a ciência brasileira, e celebra a participação dos jovens cientistas nessa ciência. Vocês são o futuro da ciência no Brasil. Vocês vão empunhar a bandeira que nós empunhamos no momento. Então, desde já parabenizando-os, eu queria dizer, então, que nós temos aqui o dia para ouvi-los, ouvir as suas contribuições e vamos dar início, então, a essa sessão. Eu vou passar a palavra, então, eu vou começar com os reitores aqui, a Ivone vai falar depois, não é, Ivone? E que façam umas palavrinhas, está bom? Vamos lá, então, Roberto. Muito bom dia a todas e todos. Saudação em especial ao professor Luiz Davidovich, presidente da Academia, aos que estão aqui na mesa comigo, o professor Denis Nascimento, vice-reitor do UFRJ, os novos conselheiros e destacar a importância simbólica desta cerimônia, deste momento acadêmico. A constituição do campo científico deve-se muito à Academia Brasileira de Ciências. E, particularmente, no momento em que nós temos uma expansão tão surpreendente, de certa forma, de irracionalismos, de uma visão antissecular da vida, e que parece que, muitas vezes, Galileu, Darwin, Marx, Freud, foram esquecidos, no sentido de cosmovisão, de pensar o mundo, diante de tanto irracionalismo, estarmos na academia construindo o campo científico é algo muito importante. É algo muito importante. E, seguramente, a trajetória de cada um de vocês, Leandro Miranda, Miguel Campista, Robert Morris, Tiago Venâncio, Ulisses de Almeida, enfim, a trajetória de vocês, certamente ela é constitutiva do processo de formação da ciência brasileira, num momento tão importante em relação a qualquer projeção sobre o futuro do país. A ciência, a cultura, a arte, a tecnologia são possibilidades de futuro, são as nossas formas de pensar o futuro. Então, parabéns para vocês, e também que tenham uma profícua e muito apaixonada trajetória nas suas instituições, em outras instituições, e parabenizar, Luiz, a academia por esse momento tão importante para o país e para a ciência brasileira. Obrigado, Roberto. Então, Luiz, passa a mais. Muito bom dia a todos, caros colegas da mesa, presentes. Estou aqui para dizer que nós, lá na UEMF, estamos muito felizes, contentes, orgulhosos, com a indicação do nosso colega Tiago, e venho aqui trazer esse testemunho, essa palavra da nossa universidade. Está vindo uma caravana de lá, que deve chegar um pouquinho mais tarde. Eu e o Tiago conseguimos chegar cedo, porque viemos ontem, né? Mas o pessoal saiu de lá hoje, de manhã bem cedinho, deve estar chegando aqui pela hora do almoço. E, para nós, isso é muito importante, muito significativo, para além, especificamente, da questão científica, que a gente preza muito, a UEMF foi a primeira universidade com 100% do quadro de doutores em dedicação exclusiva, focado na pesquisa. Então, para nós, esse é também um reconhecimento desse esforço de 25 anos, que a gente comemora esse ano, mas também um alento diante da dificuldade que as universidades vêm enfrentando. As universidades estaduais, nos últimos dois anos, estiveram à beira da falência. Foi um período muito difícil, foi um período muito sofrido, um período que exigiu muito das nossas forças para continuar sobrevivendo, respirando. E, em momentos como este, a gente tem um alento e um sopro de vida que recarrega as nossas energias, que dizem, olha, vocês estão no caminho certo, é por aí que tem que seguir. E é fundamental para a gente ter um pouco de confiança para continuar essa caminhada. Então, esse momento também é um momento que insere muita alegria, energiza a nossa comunidade para a gente continuar nessa caminhada difícil, que não se enganem, apesar deste ano parecer estar um pouquinho melhor, pelo menos para as estaduais, o problema ainda não está resolvido, a gente ainda tem muito o que remar, e é nesses momentos que a gente consegue a energia necessária para continuar caminhando. Muito obrigado a todos e parabéns, Tiago, pela indicação. Obrigado, Façô. Cláudio. Cláudio é o diretor adjunto do INFA e está representando aqui o Marcelo Guiado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Quero cumprimentar os novos membros afiliados da Academia. Há duas dimensões nessa entrada na Academia. Primeiro, um reconhecimento pelo trabalho de vocês, mas traz isso também uma responsabilidade na medida em que a Academia tem como função elaborar políticas científicas para o país e assessorar o governo na preparação de políticas. Então, em particular, convite aos candidatos para debaterem aqui na Academia as futuras políticas. Então, parabéns e espero que assuma essa responsabilidade e essas bandeiras que vêm com a Academia. Obrigado. Obrigado, Ivone. e você vai dar a palestra inicial. Então, eu só vou concluir com o seguinte, pegando a texta do Claudio, isso eu também costumo dizer para os novos membros titulares da Academia. Vocês serão membros da Academia por um período, como membros afiliados, depois poderão vir a ser membros titulares depois desse período. Então, o que o Claudio disse é muito importante. Claro que tem um lado honorífico disso aí, mas tem também essa questão de responsabilidade. Então, vocês estão convocados a participar das atividades da Academia, dos grupos de trabalho que nós temos realizado com propostas de política pública, com análises da ciência do Brasil. Então, só nesse ano, a Academia publicou três novos volumes. Então, bom, além do... Teve o documento para os candidatos a presidente. Esse documento, para vocês terem uma ideia de como é que isso funciona, começou sendo feito por um grupo de trabalho, depois ele foi para a diretoria da Academia, para dar algumas... Fez algumas modificações, depois circulou entre todos os membros da Academia com um prazo para fazerem alterações. E, de fato, vieram várias recomendações que foram incorporadas ao documento. Então, o documento final reflete a posição da Academia Brasileira de Ciências, da totalidade de seus membros que tiveram oportunidade de rever o documento e fazer correções. Então, a gente funciona assim. E esse ano, além desse documento para os presidenciáveis, nós publicamos um documento chamado Um Projeto de Ciência para o Brasil. Vocês sabem que eu vim aqui na academia, os funcionários estavam se referindo a esse documento por uma sigla e eu tomei um susto, porque isso é para os mais antigos. Eles chegaram assim, porque aqui nós vamos fazer o PCBR. Como assim? O que é isso? Como é que você entrou na pauta? PCBR, nos tempos antigos, era o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Algo assim, como PCBR. Bom, então, é o Projeto de Ciência para o Brasil. E esse Projeto de Ciência para o Brasil, para mim, é surpresa. estava esperando uma adesão, mas não tão forte. Ele foi elaborado por 180 cientistas. Metade deles membros da academia, outros convidados. Resultou num volume que tem 16 capítulos. Um dos capítulos é só sobre inovação. Os outros capítulos pegam áreas tão diversas como ecossistemas, cérebro, nanotecnologia, atividades espaciais, e por aí vai. Está certo? Então, são temas muito importantes para o Brasil. É feita uma análise do estado da arte, desses temas, e cada um dos capítulos tem propostas de políticas públicas para desenvolvimento daquele tema no Brasil. Então, esse é um exemplo. Saiu também um outro volume sobre a educação superior, uma reflexão sobre a educação superior no Brasil, que, de certa forma, atualiza o trabalho que foi feito na Academia Brasileira de Ciências em 2004. É uma atualização e está aí também como contribuição para políticas governamentais. O que mais, Fernando? Esse ano? É, esse ano. Não acabou ainda não. Hein? Não acabou ainda não. Não, não acabou, pois é. Não, não, eu sei, mas tem... Ensino médio. Ensino médio, pronto. Então, teve isso. Então, tem um outro documento, que saiu um outro livro sobre os chamados TENS. TENS é ciência, engenharia, matemática, tecnologia, no ensino médio. E esse é um livro curioso, é um livro autoral, contrariamente aos outros. Outros foram feitos por grupos de trabalho. Esses são artigos assinados por autores e que, alguns desses artigos se contradizem entre si, porque os autores têm opiniões diversas sobre esse tema. Então, nós abrimos esse espaço, tem questões aí controversas, então tivemos pessoas de várias tendências sendo autores desse livro. Então, são três livros que saíram esse ano, fora os livros que foram publicados anteriormente. E nós gostamos muito quando membros afiliados participam desses grupos de trabalho. De fato, o que nós estamos fazendo agora é abrindo esses grupos de trabalho, nós anunciamos a formação de um grupo de trabalho na internet para todos os membros e membros afiliados e convocamos os membros a participarem desses grupos de trabalho. Não é o presidente que escolhe os membros, é aberto. E os membros da academia se candidatam, então, a participar dos grupos. Então, preste atenção nisso. Eu sei que jovens pesquisadores na situação atual do Brasil não querem gastar muito tempo com atividades diferentes da pesquisa, eu entendo isso. É questão da carreira científica, da própria vocação científica, mas, no Brasil, a gente sempre tem que dedicar um pouquinho de tempo para essas questões que vão definir o futuro das nossas pesquisas. E ideias novas são muito importantes para a gente. Então, vocês são muito importantes para ajudar a definir essas prioridades, a levantar os temas importantes para o país. Está bom? Então, por favor, não é só honorífico. Participem dos grupos de trabalho. Então, tendo dito isso, vamos dar início, então, à sessão, está bom? Com a palestra da Ivone, mais de Elias Costa Ribeiro. No simpósio sobre grandes projetos, eu fui acusado de ter começado antes da hora, porque eu me enganei. Era para começar às 9h30, eu achava que era às 9h. Então, 9h15, eu abria achando que nós estávamos atrasados. Então, aqui de novo, vamos começar um pouquinho antes da hora. Em vez de 9h30, vamos aproveitar e começar logo. Está bom? Bom, bom dia. Você vai ficar aqui sozinha, né? Sozinha? Isso. Então, vou ficar aqui. Será que eu sento aqui em pé? Então, bom dia a todos, bom dia a todas. Eu quero agradecer o honroso convite para proferir essa conferência de abertura da cerimônia de diplomação dos novos afiliados da Academia Brasileira de Ciências. de fato, eu quero primeiro parabenizar os novos afiliados, fazer as palavras do presidente as minhas. Nós temos que não só ficar honrados, mas tentar dar um pouco do nosso tempo e da nossa cabeça, né, para pensar os rumos da ciência no Brasil. mas, de fato, para mim, é um privilégio estar nessa Academia na qual eu ingressei no ano em que se completavam 100 anos de sua existência. Em 2016, essa Academia de Ciências, como disse o magnífico reitor Roberto Lerner, teve uma importância muito grande na criação de instituições de financiamento e produção da ciência e tecnologia no Brasil e é meu desejo dar a minha pequena contribuição para que essa instituição centenária possa continuar a sua missão. A minha responsabilidade é grande porque sou de uma família de fundadores da ciência e nasci sabendo o que significa ciência para o Brasil. Meu pai, o físico Joaquim da Costa Ribeiro, foi membro da Academia em um momento histórico de refundação em bases mais modernas das instituições científicas centrais para o país. tem memória, tem na memória os primórdios das reuniões que se passavam na minha casa com outros fundadores como o almirante Álvaro Alberto, Carlos Chagas Filho, Arthur Moses e toda uma geração que nos anos 50 fundou o CNPQ, o CBPF, a CAPS e antes disso a Universidade do Distrito Federal que se transformou na Universidade do Brasil e na minha memória infantil eu ainda guardo o cheiro e o gosto dos famosos biscoitos metrológicos que para mim era uma palavra assim como se fosse uma estrela feitos por minha mãe para receber o grupo de cientistas em suas reuniões para discutir os marcos legais e técnicos desse ramo da ciência. Físico experimental e fundador desse ramo dessa parte da física no Brasil ao lado de Berna Gross Joaquim da Gosta Ribeiro tinha uma atividade intensa na construção das instituições científicas em muitas outras áreas. Aprendi desde cedo que as instituições são feitas por pessoas e não andam sem o empenho e a luta de uns poucos heróis que carregam um pesado fardo. Conheci muitos aliás tive um professor fundador do programa de pós-graduação em antropologia social do Museu Nacional Roberto Cardoso de Oliveira que me dizia sempre Ivone a gente carrega o piano pouquíssimas vezes conseguimos tocar uma sinfonia. Alguns desses fundadores e desses heróis faziam tudo isso sem pensar em reconhecimento mas todos contribuíram com seu quinhão para termos a ciência pungente e rica que vocês conhecem hoje e fazem. No dia 2 de setembro um pedaço fundamental dessa história foi consumido pelas chamas e com elas desapareceram infindáveis coleções que ao longo dos últimos 200 anos foram recolhidas e doadas para formarem o riquíssimo acervo universal. Esta morte significa que nunca mais teremos a possibilidade de estudar os milhares de ossos dos grupos humanos que aqui viviam antes e durante o descobrimento. Não teremos como estudar as inúmeras espécies que compunham as coleções in vitro. Não veremos mais o trono africano, a cabeça do dinossauro, a múmia da princesa egípcia única no mundo, a enorme conexão etnológica com objetos e até gravações de línguas indígenas extintas e a coleção das religiões afro-brasileiras além de muitas outras que nem se tinha o mínimo registro ainda e tudo isso se esvaiu em poucas horas. Diante dessa tragédia decidi mudar o tema da minha palestra para tentar revelando a minha trajetória em ciências sociais buscar enfatizar a importância delas na história brasileira e para os próximos 200 anos. Eu sou uma pessoa otimista e esperançosa. Sou também muito emotiva. Não temos um copo d'água, Márcia. Eu resolvi mudar o tema da minha fala que deveria ser sobre a minha pesquisa nas escolas do Rio de Janeiro de ensino médio escolas públicas porque acho que é um momento da gente pensar na importância das ciências sociais na vida brasileira. E na minha idade já é tempo de falar do meu passado e falando de mim eu estou falando de uma geração e do contexto histórico da minha geração. se eu nasci numa família de cientistas numa época muito alentadora porque foi nessa época que se fundou essas instituições tão importantes e que era um mundo muito ativo e enfim saíamos de uma ditadura estávamos otimistas ou pelo menos eu na minha infância e adolescência achava isso. Então eu vou falar um pouco de como eu fui formada e da minha formação e da importância das ciências sociais no Brasil de hoje. eu iniciei minha carreira em tempos sombrios difíceis entrei na universidade em 1965 logo após o golpe militar os professores que eram as cabeças da universidade tinham sido caçados a faculdade nacional de filosofia foi profundamente afetada já no golpe de 64 e depois em 68 com um grande número de professores e pesquisadores. Esses tempos sombrios e angustiantes e dolorosos me fizeram aprender outra coisa a solidariedade a solidariedade porque os amigos que fizemos nessa época são irmãos são pessoas com as quais convivemos e até hoje e as instituições são aquelas que marcaram a nossa vida de tal forma que são como se fossem parentes a morte do Museu Nacional foi para mim muito semelhante ao sentimento que eu tive com a perda do meu pai ainda muito jovem eu e ele foi no Museu Nacional que eu descobri o Brasil foi lá que eu aprendi no programa de pós-graduação em antropologia social uma nova maneira de olhar o mundo eu vinha de uma família de cientistas mas também de católicos católicos do centro Dom Vital que foi um centro criado no bojo dessa criação dessas instituições e que fazia ou propunha um catolicismo assim racional se eu começava a ter dúvidas de fé o meu pai me dava logo um livro então quando eu entrei no museu depois de fazer o curso de centros sociais eu realmente abandonei por completo aquela visão totalizadora do meu catolicismo infantil e entrei num outro mundo um mundo onde eu aprendi não só o que é o Brasil mas como olhar o Brasil de uma forma individual corajosa sem as amarras não só do catolicismo que eu carregava infelizmente eu acho que a gente não se livra eu não acredito mais em nada fui estudar religião africana no Brasil mas a antropologia e as ciências sociais fazem você ou deveriam fazer no meu caso fizeram com que eu tivesse a ousadia a coragem e a vontade de pensar por mim mesmo e ela me deu os instrumentos para isso e foi lá no museu com aqueles professores financiados por uma instituição americana a Fundação Fort com bolsas ainda incipientes do CNPq mas com bolsas também da Fundação que eu tive o privilégio de viver no que a gente chamava naquela época do jardim Jardim dos Fins e Contini que é um filme italiano que os mais velhos devem conhecer que se passa na Itália durante a Segunda Guerra e que é uma família de judeus ricos que vivem num casarão dão festas e tal e o que está lá fora é completamente desconhecido o filme vale a pena do Vitório de Sica que é um grande cinesta italiano a gente chamava o museu como a gente chamava o programa mas o museu como um todo do Jardim dos Fins e Contini porque ali a polícia não entrou diferentemente de onde eu dava aula que era o Instituto de Filosofia por quê porque a gente fazia antropologia e antropologia era diferente de sociologia sociologia naquela época era sinônimo de comunismo subversão então uma colega nossa já Lígia Sigor dizia entramos na antropologia pela porta dos fundos da sociologia saímos da sociologia lógico pelo encanto e pela curiosidade com aquele mundo da antropologia social mas também fugidos de uma marca muito profunda que tinha feito a nossa cabeça no início da nossa formação que eram aqueles velhos pensadores tão importantes como Caio Prado Celso Furtado Nelson Werneck vocês já ouviram falar mais ou menos os cientistas exatos não se aventuram nesse mundo tão pantanoso mas essa formação inicial que eu tive também era muito digamos assim vou usar palavras quadrada para mim que estava redescobrindo o Brasil por quê? porque eles pensavam o Brasil a partir de um modelo que era um modelo das classes sociais da dominação da sociedade do Estado nós vivemos até aquela época eu posso dizer que eu vivi tendo lido Raimundo Faoro que foi um pensador que lançou as bases do pensamento sobre a formação do Estado brasileiro e a centralização do Estado na nossa vida que permanece até hoje mas eu me rebelei quanto a essa em relação a essas a essa visão porque nós na antropologia fazemos outra pergunta fazemos a pergunta do que pensam as pessoas do que elas sentem como é que elas veem esse Estado como é que elas veem a sua vida no cotidiano e mergulhamos então em outro tipo de pesquisa que não era a classe trabalhadora os sindicatos os operários o campesinato havia pessoas que estudavam isso mas desse ponto de vista do ponto de vista do sistema de classificação e dos rituais do simbolismo tentando sair de uma visão de cima para baixo e para mim foi muito importante o Celso Furtado nesse momento em que eu estava iniciando a minha carreira de antropóloga houve um filme um documentário sobre ele o Celso Furtado era um senhor muito bonito ele tinha mãos muito grandes falava com as mãos e nesse nessa nesse documentário ele diz nós precisamos mergulhar no Brasil ele que tinha feito aquele modelo né sobre a formação do Brasil ele dizia temos que redescobrir o Brasil e e na verdade é a gente naquele museu e eu vou dizer para vocês a minha dor só diminuiu depois do incêndio quando eu fiquei me lembrando da minha juventude entrando vindo de ônibus não havia metrô é subindo aquela aquele passeio real né e entrando naquele prédio pelo lado direito é a biblioteca ainda era muito incipiente a gente estudava assim tinha que ser 800 páginas por semana em cada disciplina a gente fazia geralmente duas ou três ou seja passamos a vida estudando mas não tinha muitos livros exemplares né então eu eu tinha digamos assim uma tarde para ler o Malinovski esses esses nomes pena que eu não tenho eu devia ter escrito né mas é um dos fundadores da antropologia e para os que não conhecem é um um polonês que que passou grande parte da sua vida fazendo pesquisa entre os trobiandeses e um grupo muito isolado e ele tem um livro chamado Argonautas do Pacífico Ocidental em que ele começa descrevendo a chegada dele àquele lugar tão distante né e tão solitariamente fazendo aquela pesquisa durante anos ele foi nos anos 20 e fugido da guerra que se instalava na Europa e ele era judeu como o nome diz e não podia voltar na primeira guerra e o que que é essa antropologia e qual a importância dela eu costumo dizer que ser antropóloga é ter um tesouro na mão o tesouro e a delicadeza de pensar as pessoas a partir dos seus próprios termos não impor o que eu penso sobre elas e foi assim que eu corajosamente e contra todas as expectativas dos amigos do meu pai dos meus irmãos que queriam me botar num curso de química lá em São Carlos onde o meu irmão mais velho e tutor Sérgio Costa Ribeiro começou a sua vida profissional eu disse eu lembro o professor Sérgio Mascarenhas que é um professor remérito remérito da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e foi aluno de meu pai ele queria me levar de qualquer maneira para São Carlos e eu me lembro muito de uma conversa que eu tive com ele eu falei o Brasil precisa de pensadores não só de cientistas eu chamava cientistas exatos não sei se são tão exatos e também não sei se a minha disciplina é tão inexata e eu entrei nesse mundo numa época como eu disse de grande repressão em que a gente vivia lá mais ou menos fora desse mundo e não foi uma uma chegada sem pensar eu escolhi outros da minha geração tiveram outras escolhas algumas fatais né muitos foram para a guerrilha outros foram fazer movimentos perdi muitos amigos mas ganhei essa essa liberdade de pensamento que eu não quero perder nunca é quando eu vejo as vezes muitos dos meus colegas presos a presos a a chavões e a eu eu me entristeço que eu acho que nós precisamos sobretudo hoje em dia abrir nossas cabeças e nosso pensamento e descobrir o que pensam os brasileiros sem isso nós não vamos sair desse atoleiro e corremos o risco de ter um atraso nessas próximas eleições que é um atraso que está ocorrendo no mundo não é só no Brasil mas nós temos aqui a Academia Brasileira de Ciências temos muitos pensadores temos por mais que a gente reclame de verbas e temos que reclamar nós temos verbas nós não somos uma pequena república nós somos uma grande república graças ao esforço de uns poucos então com essa coragem eu fui estudar uma religião que não era a religião na qual eu tinha sido criada eu tinha um irmão tem muitos irmãos já falecidos Carlos Costa Ribeiro químico é muito amigo meu como o Sérgio como todos os meus irmãos mas ele quando viu o meu livro que foi fruto da minha dissertação de mestrado naquela época em 75 a dissertação de mestrado era uma tese de doutorado de fato e eu fiz uma pesquisa num terreiro de umbanda exatamente descobrindo o Brasil eu descobri ali com aquelas poucas pessoas algo que eu não conhecia e que muitos brasileiros não conheciam e ele disse pra mim Ivone então quer dizer que você trocou o catolicismo por uma religião inferior eu respondi não eu troquei o catolicismo pela antropologia e me encantei com esse mundo que nós não conhecíamos que é um mundo no qual as pessoas vivenciam ali o bem e o mal a inveja a feitiçaria as coisas boas bonitas eu até o Durkheim que foi um dos fundadores Emílio Durkheim da sociologia nosso reitor aqui e os cientistas sociais não sabem que eu não estou mentindo dividia a dividia a nossa religião em duas partes uma parte cerimonial que é aquela dos rituais públicos coletivos e uma parte individual escondida que ele chamou de magia e eu entrando naquele terreiro eu imediatamente falei o Durkheim veio aqui porque de um lado você tinha aquelas cerimônias bonitas que representavam o universo as forças do universo etc e tinha um lado que também existe da magia da feitiçaria do trabalho feito das consultas que hoje que sempre se nega porque não é alguma coisa pública e que revela muito do sentimento brasileiro dos brasileiros depois em 1988 muito depois eu comecei a me interessar não mais pela religião eu escrevi dois livros sobre religião afro-brasileira etc eu comecei a interessar pelo pelo racismo porque fiz uma grande pesquisa sobre o centenário da abolição e aí eu descobri como as pessoas como os brasileiros classificam-se uns aos outros de acordo com a cor e entrei nesse mundo que me deu muita dor e muita solidão porque descobri que era que nós tínhamos um sistema de classificação racial que preferia pontes a margens nós nos uníamos no pensamento nas representações não na vida cotidiana mas sobretudo nós como sociedade não tínhamos criado leis raciais leis que separavam as pessoas bom até 2012 eu lutei muito para que esse pensamento fosse respeitado e até que o Supremo Tribunal Federal decidiu criar uma lei racial e eu me calei hoje eu falo isso com mais sei lá eu fiz o que eu achava certo e as ciências sociais para mim são essa liberdade que hoje eu vejo tão necessária nós temos aqui uma eleição próxima temos uma crise na maior posso dizer isso para o magnífico reitor da UFRJ na maior universidade pública brasileira maior no sentido de não só da sua qualificação da proficiência enfim mas é um navio muito grande o que vamos fazer com esse navio cuja sua riqueza maior foi consumida pelas chamas se vocês que são jovens e que estão entrando agora nesse mundo da ciência eu não quero com a minha velhice e a minha tristeza não lhes dar esperança eu mergulhei no mundo da escola por causa dessa pesquisa sobre racismo eu mergulhei no mundo das escolas públicas e do ensino médio com enorme sofrimento diferentemente do exotismo das religiões afro-brasileiras da vivacidade das relações raciais no Brasil educação e escola é uma coisa muito difícil de estudar porque é chata quem é aqui que gostava de escola quem é que não fugiu de aula tem uns que não falam mas não é assim um mar de rodas um dia eu estava passando uma feira de livros e vi eu leio muito literatura quando faço as minhas pesquisas literatura mesmo e aí vi um livrinho pequeno o Ateneu e o vendedor disse eu falei mas está faltando alguma coisa aqui porque o livro é maior o Ateneu é um livro clássico que eles dão para os alunos não sei se alguém aqui leu no colégio e ele falou é porque é uma tradução eu falei como uma tradução ele falou assim não é uma tradução porque o livro o Ateneu é assim meio gongórico escrito com aquelas palavras e tal mas ele é um livro que mostra a rudeza da vida estudantil não só no século XIX mas como hoje e começa com um assassinato no pátio da escola então eu entrei nesse mundo da escola e aprendi que o mundo da escola também é regido pelos mesmos princípios do mundo dos terreiros você tem escolas que são mais racionais burocráticas que aceitam as transformações da sociedade e as novas políticas e que sobretudo aceitam a crítica a nossa pedagogia que Sérgio Costa e Vieira chamou de pedagogia da repetência ou seja que nós ensinamos a partir do castigo e que deixamos milhares de crianças reprovarem jovens no caso do ensino médio no primeiro ano do ensino médio não só nas escolas públicas mas lá nas escolas públicas nós temos milhares de crianças de jovens eu chamo de crianças mas são jovens que são desestimulados eu não digo pelos professores não é um indivíduo é o sistema escreveu não leu pau comeu como a escola é chata e hoje em dia você tem muitas coisas muitas formas de aprendizado que não estão ali na sala de aula mas estão fora dela é muito difícil e as crianças e os jovens não aprendem mas eles insistem eu tenho casos e casos e mais casos de jovens que ficam cinco anos para cumprir os três anos do ensino médio e poderiam ter feito em três anos então eu iria falar hoje sobre essa pesquisa o que eu descobri e descobri que realmente nós temos uma sociedade que não se afastou do estado centralizado de uma tradição autoritária e que isso está presente nos terreiros nas escolas e na universidade nós temos uma dificuldade muito grande de sair dessa visão de que temos uma autoridade superior que conhece tudo e que vai nos dar uma dade ou em dinheiro ou em sabedoria e eu aprendi com a antropologia que a gente tem que ter coragem de mudar o nosso sistema e tive essa experiência nas escolas porque como eu comecei a estudar em 2004 quando eu comecei a estudar nessas escolas ninguém sabia o que era IDEB nem havia ainda em 2004 mas não sabia o que eram as avaliações externas dentro das escolas nem os professores hoje todos são tentam cumprir as metas os professores os diretores então há uma mudança porque houve e eu vou terminando houve uma pessoa que descobriu essa pedagogia que era tão importante na formação e na constituição da educação brasileira que era a pedagogia da repetência e que colocava nos anos 80 50% dos alunos do primeiro ano do primeiro ano do colégio fora da sala de aula fora da escola e que isso a pergunta que me fazem mas aí como ensinar porque o sistema de pensamento brasileiro é esse e Sérgio Costa Ibeiro foi um missionário que conseguiu modificar a cabeça dos formuladores de políticas públicas que acreditaram que era possível mudar essa premissa e com isso criaram metas que não estão sendo cumpridas e cabe a nós das universidades públicas aqui vejo os novos afiliados todos eles privilegiados porque nós somos privilegiados nós estamos individualmente privilegiados com os nossos salários que alguns são atrasados mas no caso da UFRJ eu disse que meu pai foi um dos fundadores da Universidade do Brasil eu me lembro de meses e meses de atraso de trabalho eu entrei na universidade em 1969 só tive atraso do meu salário em uma ocasião acho que foi em 82 Roberto talvez não lembre muito novo mas nós fizemos uma greve para a isonomia a isonomia salarial foi quanto? 86 é mas em 82 a gente fez aquela greve da isonomia salarial que foi uma vitória mas uma derrota porque hoje todos nós recebemos o mesmo salário e vivemos em ambientes completamente diferentes uma pessoa que recebe o mesmo que eu lá em sei lá em Sergipe vive melhor do que eu aqui e uma pessoa que publique 10 livros ganha o mesmo que uma pessoa isso aí eu acho que é um tabu não pode falar e tal mas eu falo eu acho isso injusto e acho injusto por quê? porque isso é baseado nessa ideia de que não se pode mexer no que é feito no que é dado é claro que quem publica 10 livros é diferente do que quem se finge morto porque ele vai ter a bolsa do CNPq porque ele vai ter um pouco mais de prestígio mas isso não significa mais uma vida material mais agradável digamos ou mais fácil e mergulhando na vida nas escolas eu tenho a coragem de dizer para os novos afiliados que há esperança que as famílias brasileiras ao contrário do que muitos dos meus colegas dizem e eu pesquisei e fui na casa dessas mães e pais sobretudo a importância das mães que descobrem os caminhos para os filhos e muita gente fala para mim ah antigamente a escola era melhor do que hoje não era era para os meus filhos era para os meus irmãos nas velhas mas não era para a maioria da população brasileira que hoje 98% está na escola pode não acabar a escola mas está lá o ensino médio ainda não não está hoje 60% da faixa etária entra no ensino médio ou seja tem muitas pessoas na idade de estarem que estão ainda no ensino fundamental então para terminar eu quero dizer o seguinte a universidade não pode se eximir muito menos os pesquisadores da sua importância na digamos na na formação desses jovens que tentam e que lutam de forma tão precária para ter uma vida melhor do que a de seus pais e acho que as ciências sociais tem que ser valorizadas mais ainda pela Academia Brasileira de Ciências acho que nós temos que colocar mais cientistas sociais junto com esses novos afiliados todos eles das ciências hardes e botar uma e pensar uma forma de revitalizar a área de ciências humanas e sobretudo das ciências sociais que são tão fundamentais para repensar e redescobrir o Brasil nesse século quase meados ou meados do século quase do século 21 eu portanto conclamo os meus jovens colegas e novos afiliados que virão certamente um Brasil melhor do que eu estou vivendo na minha velhice digamos quase velhice ou já quase velha não sei mas o fato é que vocês são a minha esperança e a esperança do Brasil muito obrigada o que é que eu faço agora a senhora vai coordenar as sessões depois mas aí na sua fala eu coordeno então agora tá certo para ter perguntas comentários e quero te agradecer pela sua fala plena de vigor do venil plena de vigor do venil o que nos faz até vai ficar pensando uma certa hora será que eu ainda posso me matricular no curso de antropologia deve eu estou fazendo um curso de ciência política porque eu matei a aula de ciência política eu não gostava duas palavrinhas parabenizar muito a professora Ivone pela exposição orgulho termos como professora emérita da universidade mas sobretudo destacar gostaria de dizer três palavrinhas sobre o significado do museu nacional foi muito importante o depoimento da professora Ivone sobre o que acontece no museu nacional o que é feito naquele espaço é muito surpreendente que em todas as matérias que foram saindo ao longo dos dias na grande imprensa sobretudo paulatinamente nós estamos tendo um apagamento do próprio museu o que significa o museu para a cultura para a ciência quem são as pessoas que efetivamente fazem o museu nacional as pesquisas que foram produzidas e uma análise sobre que acervo foi perdido e particularmente que acervo pode ser reconstruído ainda com outras miradas com outras possibilidades enfim seja no campo da paleo seja no campo da zoologia da botânica enfim mas notadamente o trabalho extraordinário que é feito no museu o museu nacional como instituição segue viva obviamente a nossa edificação perdemos muito acervo mas o museu é um lugar onde nós temos de fato muito do Brasil e quando a professora Ivone destaca que ali ela descobriu o Brasil eu creio que esse é um pensamento muito forte é uma ideia muito forte para nós pensarmos que quando nós temos o incêndio é também uma forma de pensar o que está acontecendo com o país de fato ali nós temos as vozes dos povos indígenas dos povos originários de povos que inclusive já não existem mais felizmente muito desse acervo foi digitalizado ali nós temos a cultura africana quilombola nós temos toda uma série de rituais que foram adensados em conhecimentos em acervos enfim por todo esse significado nós temos algo de uma violência inaudita de um sofrimento inaudito enfim para todo o país para o FRJ de maneira mais específica mas a gente tem certeza que todos choraram naquela noite enfim mas de toda forma o que me parece hoje mais importante é nós tomarmos o Museu Nacional como também uma forma de condensação de questões problemas que estamos vivendo em nosso país para termos possibilidade de reconstruir algo que seguramente conjugará a tradição a história o simbolismo dos 200 anos todo o conhecimento produzido nessa instituição mas também que projete o futuro e eu creio que o maior desafio hoje que está colocado para a comunidade científica brasileira é justamente projetar o futuro e o Museu Nacional tem que ser um espaço de projeção do futuro é surpreendente que num espaço de cultura num espaço de ciência tão importante o debate que decorre do incêndio seja um momento talvez mais deprimente da manifestação do irracionalismo de um pensamento rudimentar e de muita violência contra a ciência e a cultura então por tudo isso eu creio que estamos profundamente desafiados a fazer essa projeção de futuro e também não podemos deixar de agradecer toda a manifestação de apoio da comunidade científica brasileira da academia enfim mas de todas as pessoas que estão dedicadas e devotadas a causa da cultura da ciência da arte da tecnologia que se manifestaram de infinitas formas mas a UFRJ se sente profundamente abraçada apoiada sustentada e animada a projetar futuros pelo apoio que todos deram as nossas universidades saímos aqui ao ENF enfim todos que se mobilizaram para apoiar a nossa instituição enfim em termos condição de trabalhar para forjar um outro futuro então muitíssimo obrigado também a academia brasileira de ciências por tudo o que tem feito pela ciência pela cultura e pela nossa universidade parabenizar também muito o professor Ivone por ter nos dado oportunidade de falar sobre o que ocorre dentro desse espaço tão maravilhoso como é o museu nacional parabéns Ivone eu queria também parabenizá-la pela palestra e dizer que eu tive o privilégio também de conviver com o Sérgio durante um bom tempo e com o Luiz que foi casado com uma grande amiga nossa que é a Glória eu fiquei surpreso com uma declaração sua que vindo do que a gente chama da área soft e dizer que a isonomia é injusta com o que eu concordo plenamente eu gostaria de saber o que você acha da estabilidade agora você me botou assim em maus lençóis eu tenho muitos irmãos eu tenho uma irmã mais nova que ficou viúva muito cedo com dois filhos e quando começaram a repensar todo esse sistema de de previdência e de enfim essas leis eu sou seis anos mais velha que ela então eu caí numa faixa de todos os privilégios tudo aconteceu a notícia vinha assim quem tem mais de trinta anos de serviço não sei o que lá pode contar em dobro tudo de bom eu tive e ela coitada viúva com dois filhos era um dia me ligou e falei assim olha o que está no jornal viúvas com dois filhos vão perder não sei quanto da sua aposentadoria não sei o que não sei o que lá então até as mudanças são não afetam totalmente não revêm totalmente isso que é chamado de direito mas que eu chamo de privilégios a estabilidade é um privilégio as pessoas que são contratadas não tem esse privilégio hoje em dia com o sistema de avaliação do 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 sistema de produção e de da da ciência no Brasil da da universidade da você tem menos isso é eu costumava dizer assim poxa eu tenho colegas que fingem que está morto enquanto eu estou aqui trabalhando até o é eu estou trabalhando eu trabalhava de manhã à noite um dia encontrei com uma colega fazíamos um golfinho assim na porta do IFIX que eu dei aula no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais no Largo São Francisco ali na chapa quente sabe que hoje é cheio de mendigo em volta você já conhece aquela área eu falava esse cara está aí fingindo de morto vem nem dá aula porque eu não tinha controle hoje em dia você tem um pouco mais de controle mas eu acho injusto eu acho injusto eu acho que é de um lado você protege a ciência num mundo em que o Estado é centralizador autoritário e para mim para minha geração a estabilidade não significou estabilidade porque eu podia ser demitida quantos foram caçados não era estabilidade então não havia um sistema eu acho que o sistema hoje de metas e de premiação de certa maneira compensam essa mas eu não sei se a estabilidade não sei dizer para você se a estabilidade é a melhor forma de proteger a ciência não sei eu queria fazer um comentário sobre isso a impressão que eu tenho é que nós copiamos parcialmente coisas que existem em outros lugares do mundo então por exemplo nos Estados Unidos você tem a chamada tenure acontece que antes da tenure você tem o famoso regime probatório e pode durar 5, 6, 10 anos em alguns casos até a pessoa conseguir tenure não é uma coisa fácil não é uma coisa fácil aqui no Brasil nós temos um regime probatório de 3 anos e o probatório é uma hipocrisia porque eu nunca vi ninguém ser demitido depois do período probatório então o que tem acontecido é que entram professores jovens nas universidades eu tenho vários exemplos disso até na física com planos de pesquisa fantásticos com desempenho muito bom em pesquisa e que no momento em que entram na universidade no regime probatório param de fazer pesquisa e ficam somente dando aula o que acaba sendo uma das profissões mais remuneradas do Brasil porque você ganha o salário que é o mesmo dos outros por talvez 8 horas de aula por semana então isso é que está profundamente errado agora é muito difícil atualmente mudar isso no Brasil muito difícil então certamente nós vivíamos se é para ter uma estabilidade que defenda e proteja os professores de perseguições aquelas opiniões que manifestam isso tem que ser precedido por um regime transitório em que as pessoas são experimentadas tem que mostrar desempenho e aí sim eventualmente para passar para esse regime concordo contigo que no Brasil com as estabilidades políticas que temos essa estabilidade também é uma ficção porque quando chegam aí 5 demitem-se professores por causa de suas opiniões e às vezes nem isso por causa de sua independência intelectual simplesmente mais vaga não imagine ou por causa da sua competição ou competição como foi o caso na Faculdade Nacional de Filosofia em que um inominável temos outros agora por aí um inominável que aliás deu nome a um personagem do Hélio Gaspari ele é mil do idiota não é isso então ele acusou colegas por competição por competição então foram demitidos imagina pegaram o AI-5 o G20OM físicos como o G20OM Leite Lopes vários outros que o incomodavam pela sua competência então isso aqui nem no Brasil está garantido agora isso frequentemente está servindo de apoio em competência isso é muito ruim eu quero mencionar também que você falou muito corretamente dessas questões do ensino médio do autoritarismo também existe na universidade e é verdade eu acho que a nossa universidade está extremamente obsoleta obsoleta ela não consegue se renovar não só em termos de técnicas de ensino maneiras de ensinar lá fora do Brasil tem muita inovação nesse sentido mas também pela sua própria estrutura é uma estrutura muito atrasada ultra disciplinar ultra especializada quando lá fora você estimula no início uma interdisciplinaridade muito maior até para que os alunos possam decidir o que fazer não tem razão para o aluno entrar na universidade numa escola de engenharia e não decidir depois mudar para antropologia social por que não por que não e aqui é tudo amarrado é amarrado assim tem que ir para a engenharia tem que ir para a física logo na entrada no ingresso na universidade isso precisaria mudar não é assim no resto do mundo então tem muita coisa para fazer aqui no Brasil realmente é um desafio para os jovens o gancho é uma das coisas que eu sinto ou senti falta desde que eu ingressei na universidade é a miscigenação entre áreas nós somos extremamente compartimentalizado então mesmo nas áreas exatas como nós nós vivemos em pedacinhos isolados no campo e para mim é essencial para a vida universitária eu acho que inclusive talvez o desastre do museu não tivesse ocorrido se nós todos estivéssemos abraçando e vivendo a cultura que está sendo desenvolvida lá e que se versa para ajudar como a gente quebra esse paradigma daqui como a gente pode aproveitar talvez um desastre dessa magnitude para ressurgir e quebrar esse paradigma Obrigada Luiz pelas suas palavras acho que é temos uma uma vez há alguns anos eu ouvi uma palestra do Fernando Henrique já com mais de 80 anos e ele falou que ele não tinha mais a saída ele não conseguia mais pensar uma saída e que ele deu uma palestra lá na PUC eu fiquei com muito medo eu falei poxa vamos quebrar isso aqui se fosse na UFRJ ele nem entrava os alunos ele falou vocês na mão dos jovens e nas suas cabeças está uma resposta ou algumas respostas que nossa geração ele fala na geração dele mas eu eu falo na minha é a gente já está meio apagado o que o que fazer porque eu escrevo um blog agora tá no G1 para quem quiser ler bota no Google Ivone Magui que é um nome chato difícil porque não é Ivone brasileira é Ivone francês minha mãe era francesa Maggie é Maggie em inglês é e eu escrevi sobre eu escrevo uma vez por semana eu escrevi sobre o museu com muita dor logo na semana que tinha no dia seguinte e podia não ter acontecido todos os incêndios foram coisas que podiam não ter acontecido a capela pegou fogo não sei se vocês conheceram a capela ninguém conheceu aqui aquela capela ali na Praia Vermelha fazer casamentos talvez os mais jovens nem sabem nem saibam disso mas ali fazia casamento de gente muito importante e tal tinha até feitiçaria eu trabalhei como diretora da editora UFRJ que ficava num focavão assim embaixo da capela eu morri de medo porque era tudo que era as gambiarras gente mas não foram as gambiarras foi um operário que estava pintando um lugar ou fazendo um pequeno restauro que deixou um aquele negócio que sai fogo é um ferro não maçarico o maçarico ligado e foi tomar um café ou seja a vida a vida humana ela é frágil a vida das instituições mais ainda e muitas pessoas estão dizendo ah o UFRJ não fez nada eu sou testemunha dos heróis do Museu Nacional não são todos que correram universidade que correram as instituições que fizeram projetos maravilhosos eu falei ontem com a Alice Rangel de Paiva Abreu que foi diretora científica vice-presidente do CNPq e ela falou Ivone o Luiz Fernando quando era diretor fez um enorme projeto para o museu com a aprovação de aqui mas nós não conseguimos o dinheiro quer dizer então temos uma questão de prioridade temos essa questão do isolamento das ciências humanas acho que nós temos que repensar isso e eu falo ao presidente da Academia Brasileira de Ciências em nome das ciências sociais embora sabendo que talvez elas não sejam tão importantes assim em relação a sei lá química engenharia farmácia que descobrem coisas que salvam mas a ciência social salva deveria salvar deveria estar aqui para resolver essa questão que é tão difícil se você pensa numa universidade menor talvez num campus menor mas você já viu o tamanho do campus da UFRJ erraram a escala não é possível aquilo não era para ser daquele tamanho para sair da física e ir para letras você tem que levar um carro ou ir de bicicleta muito longe então como que você vai juntar as pessoas então eu acho que o esforço de unir as pessoas mas sobretudo o esforço coletivo de pensar prioridades eu acho que eu não culpo a UFRJ mas eu me culpo eu acho que nós não lutamos suficientemente pelo museu nacional museu nacional não lutamos por essa prioridade e eu acho que você tem razão talvez se os físicos os biólogos tem muito biólogo no museu tem zoologia tem enfim mas eu acho talvez essa união pudesse mas o fato é que nós temos um país de pessoas que não são bem formadas não tem a dimensão do que significa aquilo eu não sei o que aconteceu para pegar fogo no museu nós não sabemos a polícia não diz mas pode ter sido um ar-condicionado deixado ligado que as pessoas deixam um maçarico um acaso que podia ter acontecido há 20 anos atrás e podia não ter acontecido isso que mais me dói obrigado Ivone nós vamos ter um intervalo agora eu só quero fazer uma observaçãozinha é o seguinte bom vocês sabem que tem uma nova sede prometida para a academia brasileira de ciências que pegou fogo também pegou fogo há meses atrás o hall pegou fogo porque o governo do estado não tinha dinheiro para pagar um segurança para aquela sede estava um edifício em obras ia ser sede destinada a ser sede da ABC nos três primeiros andares e também da Faperge nos andares seguintes pegou fogo destruiu uma restauração que tinha sido feita pela economia que foi feita de não pagar uma segurança então entraram pessoas lá sem teto cozinhavam lá dentro descobriram uma geladeira lá dentro e pegou fogo sobre ciências sociais eu concordo plenamente com você aliás sabe que há tempos atrás houve uma proposta na UFRJ de um grupo de pessoas ao qual pertenceu o Gilberto Velho o Bevilacqua o Moisés no Senzai fizeram uma proposta para fazer um curso de engenharia que era uma engenharia de pesquisa e desenvolvimento e entre as disciplinas haveria uma disciplina de antropologia também para os engenheiros para os engenheiros e no documento da academia para os candidatos a presidente tem um item lá especificamente sobre as ciências sociais conectando até as ciências sociais a emergência de uma nova sociedade a sociedade digital que o mundo inteiro está se preparando para isso está acontecendo já em indústria 4.0 sociedade digitalizada e que vai exigir um novo esforço das ciências sociais lá na National Science Foundation dos Estados Unidos tem uma diretora da National Science Foundation que tem um grupo que está examinando o futuro do trabalho o futuro do emprego uma vez que você já começa a ter por exemplo caminhões que não precisam de chofer nos Estados Unidos já estão sendo experimentados e isso é só um exemplo há 3,5 milhões de motoristas de caminhão nos Estados Unidos que ficarão desempregados então o que você faz com esse pessoal então isso é um trabalho interdisciplinar exemplo onde as ciências sociais tem um papel importante é apenas um exemplo e certamente há muitos outros quero dizer também que no ano que vem no início do ano que vem em março do ano que vem nós vamos ter uma conferência internacional aqui no Brasil ciência para erradicação da pobreza e redução da desigualdade com participação de muitos cientistas sociais e cientistas também de outras áreas isso tem a ver com saúde com saneamento com a porção de segurança alimentar então vai ser uma conferência interdisciplinar patrocinada pelo IAP pelo Inter Academy Partnership que é a reunião das academias de ciência de todo o mundo e que está isso é parte do IAP e o Brasil veja só coordena o SPEC SPEC é Science for Poverty Eridication Committee um comitê internacional estive lá na China coordenando uma reunião de cientistas sociais sobre erradicar ciência para erradicação da pobreza e foi essa reunião que decidiu fazer uma conferência internacional sobre o assunto aqui no Brasil então certamente ciências sociais tem muito a dizer sobre isso em contato com outras ciências e daí a minha afirmação antes disso da importância da interdisciplinaridade nas nossas universidades eu acho que nós temos que batalhar por isso certo então vamos agradecer a Ivone pela excelente palestra nós temos agora com um certo atraso 15 minutos de intervalo para o café bom eu estou obrigado tchau 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 Trabalha com astrofísica de partículas de altas energias, focando no estudo de galáxias ativas. Graduado em física pela Universidade de São Paulo, com Ph.D. em astrofísica de la Dürren Université, onde é fellow do Instituto of Advanced Studies. Fez estágio de pós-doutorado no Max Plan Institute for Physics, na Alemanha. É membro da Colaboração MAGIC e do Scherenkoff Telescope R.I. Consortium. Integra o Comitê das Associações Eureses e dedica à promoção, dedicada à promoção da cultura científica e ao debate entre fé e ciência. É bolsista jovem cientista nosso estado, da CAPER, e recebe o prêmio Jovem Astrônomo da Sociedade de Astronomia Brasileira em 2017. Ele não pode estar presente, então a gente vai ver o vídeo de um dos projetos. Bom dia, meu nome é Ulisses Barros, eu sou do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, e para mim é um grande prazer e uma grande honra poder estar aqui hoje apresentando parte do meu trabalho de pesquisa para vocês, no contexto dessa celebração dos novos membros afiliados da academia. Hoje eu vou falar sobre um dos projetos que eu trabalho, na verdade é um projeto novo. Há mais tempo eu trabalho num outro projeto chamado Scherenkoff Telescope Array, que é um projeto para a construção de novos telescópios para observar o céu em altas energias, em raios gama de altíssima energia. Porém, para essa apresentação, nós escolhemos juntos que eu apresentasse esse projeto, que é mais recente e tem tido um desenvolvimento muito dinâmico e interessante. E tem um protagonismo brasileiro e nosso, o CBT, muito grande. Esse projeto é a iniciativa Open Universe, que é uma iniciativa para dados abertos em ciências espaciais, que foi proposta, que a gente propôs e fundou nas Nações Unidas. Então é um projeto que vai ser conduzido pelas Nações Unidas, mas que tem origem numa colaboração nossa e do Brasil e da Itália. Então, antes de começar a falar um pouco sobre o projeto, em si, eu queria colocar um pouco de perspectiva para vocês. Qual é o estado atual desse tópico de ciências, dados abertos em ciências espaciais no mundo? Para quem não é da área das ciências espaciais, a astronomia é cheia de iniciativas históricas e importantes, tais como o International Virtual Observatory Alliance, o IBOA, que desde 25 anos atrás, muito fizeram para desenvolver práticas e procedimentos em arquivos de dados em ciências espaciais e no desenvolvimento de padrões e protocolos, tanto de dados como metadados, para coleta, preservação, acesso e disseminação da informação astrofísica. Uma pergunta que nós nos colocamos em 2015 e 2016 é se a próxima fase nessa evolução de abertura de dados é simplesmente uma evolução quantitativa do processo, ou seja, fazer mais do mesmo, tentar atingir maior massa crítica de infraestruturas e dados para isso, ou se existe algo de qualitativamente novo a ser considerado no processo, ou seja, no futuro de dados abertos em astronomia e ciências espaciais em geral. E, na verdade, a conclusão que a gente chegou é que existe um passo qualitativo a se dar, e é por isso que a gente lançou essa iniciativa. Eu não preciso dizer para nenhum de vocês, quer dizer, cada vez mais na ciência hoje, onde os dados abertos ou a demanda por dados abertos é mais e mais importante, não só em ciências espaciais, mas em todas as áreas. Quer dizer, isso é uma característica da nossa época que produz muita informação e o fato de que a gente tem condições mais ou menos simples de tornar essa informação aberta porque a comunicatividade, a interconectividade que a internet proveu e o barateamento dos custos de computação, etc., pedem que esse passo seja dado. Então, existem muitas iniciativas, esse é o famoso artigo que deu origem ao chamado Fair Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship, foi publicado na Nature há alguns anos e serviu um pouco como um padrão, como um atestado do padrão que deveria se seguir nas ciências para abertura de dados. Isso teve uma grande disseminação em toda a comunidade, de todas as disciplinas e serviu para dar um impulso maior para a questão de dados abertos que a gente vê hoje, chegar nos cenários que nós vamos ver. Eu queria começar com uma introdução conceitual não muito ortodoxa, mas vocês vão ver como ela é pertinente. Parte desse texto, esse texto é parte do discurso que o Papa Paulo VI fez na abertura da primeira conferência Unispace, em 68. Essa conferência Unispace foi criada em 68, simultaneamente a criação do Comitê para os Usos Pacíficos do Espaço da ONU, justamente no momento em que a corrida espacial estava explodindo. Então, era para a ONU tomar para si e junto das nações a discussão para o uso pacífico e desenvolvimentista do espaço. Já naquela época, em 68, essa reunião Unispace realiza mais ou menos a cada 20 anos, esse ano nós tivemos a Unispace mais 50, que foi a quarta reunião dessa sequência, vou falar mais dela depois, e ela é como o Global Summit para o Espaço das Nações Unidas, a principal reunião sobre o espaço que acontece no mundo, em termos políticos. E a primeira palestra, o discurso de abertura dessa primeira Unispace foi, curiosamente, dada pelo Papa Paulo VI. Então, olha só o que ele fala, é muito interessante. Se os benefícios no uso do espaço exterior forem colocados, a despeito da justiça, para o serviço de apenas um pequeno grupo de nações, em exclusão das outras, se a livre circulação da informação for limitada ou usada para produzir descontrolada propaganda de falsas notícias, em 68 ele já falava de fake news, quem então não se dará conta que as recentes maravilhosas descobertas da ciência terão se voltado contra o homem, e trabalham para a sua infelicidade, ao invés de contribuir para a felicidade da humanidade. Frequentemente, o progresso científico e tecnológico não são acompanhados por comparável progresso moral, legal e em cooperação internacional. Esses são problemas que nós vemos hoje, para o benefício de todos os povos e não apenas alguns poucos privilegiados. Penso particularmente naqueles que, devido ao seu inferior estado cultural ou tecnológico de desenvolvimento, são mantidos até hoje num estado de injusta inferioridade. Usar os recursos da exploração espacial para o seu benefício é contribuir para o avançar a humanidade, para a justiça e a paz. Quer dizer, basicamente esse discurso inicial fala da necessidade de que os benefícios que a exploração espacial traz para alguns países envolvidos, que são os grandes protagonistas, se espalhem para o mundo todo. Essa era uma necessidade, era uma questão iminente quando começou-se a exploração espacial e continua sendo hoje, porque a distribuição dos benefícios da exploração espacial foi muito desigual nos últimos 50 anos. E essa iniciativa vem de encontro a esse chamado de atenção do Papa Paulo VI, à época, e da Comunidade das Nações, que se reuniu no Unispace, para tentar responder a partir disso. Não é à toa que a iniciativa foi lançada como resposta aos objetivos para o desenvolvimento sustentável e ela faz parte da Agenda 2030 das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável. Então, é um dos projetos que vão compor a agenda da ONU para atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável. Essa iniciativa foi lançada na reunião Unispace Plus 50, nesse Global Summit que aconteceu em junho desse ano em Viena, e basicamente ela responde à prioridade temática de Capacity Building para o século XXI, ou seja, a formação de capacidades e recursos humanos em todo o planeta para tentar diminuir esse gap entre as nações desenvolvidas e as subdesenvolvidas com relação aos benefícios trazidos pela exploração espacial. Basicamente, o pilar da Agenda 2030 no que a ONU se sustenta é a acessibilidade ao espaço. Em particular, fazer isso através da educação, da disponibilidade de dados e de tecnologias e facilidades para todas as pessoas. Então, é uma iniciativa que tem um aspecto, mais do que tudo, de desenvolvimento. É usar a ciência para o desenvolvimento. Só para dar algumas referências para vocês, antes de continuarmos em mais detalhes, durante todo o processo de criação da iniciativa, eu achava que era importante, eu achei que era importante marcar bastante na mídia o que a gente estava fazendo, porque essa é uma iniciativa que é para todo mundo, não é simplesmente uma iniciativa científica circunscrita. Então, esses são alguns artigos que foram publicados sobre a iniciativa, durante o desenvolvimento dela, na Folha de São Paulo, no Caderno de Opinião. Essa primeira aqui que dá uma ideia geral da iniciativa. Depois, logo antes do Unispace, a gente teve uma reunião no Vaticano sobre a questão de dados abertos e o espaço para o desenvolvimento, nas quais a gente teve uma audiência com o Papa Francisco, inclusive sobre esses temas. Foi muito interessante, eu relato nesse ativo. E, finalmente, esse é um resumo que eu escrevi junto com um diplomata brasileiro na ONU, sobre o resultado da Unispace Classifics, o que o Brasil apresentou e fez lá. A iniciativa Open Universe é uma das atividades brasileiras nessa reunião. Bom, entrando um pouco mais na iniciativa, talvez alguns de vocês já saibam que a evolução dos dados astronômicos tem tomado uma curva cada vez mais acelerada de crescimento. Nós, hoje, estamos nesse ponto aqui, onde vocês veem que o crescimento de dados que vocês têm, o volume de dados produzidos anualmente em astronomia em petabytes, vai dar um salto. Esse projeto é outro projeto que eu trabalho, o CPA, vai contribuir muito para esse salto, mas outros projetos vão ver que vão expandir ainda mais a taxa de produção de dados científicos anuais em astronomia. Lidar com esses dados, extrair a informação desse volume de dados, é um grande desafio. E isso indica que, é mais uma razão que indica que não faz sentido não ter uma política de dados o mais aberta possível, porque a gente precisa de mais gente envolvida para poder ter o retorno científico de conhecimento desse grande volume de dados que tem um custo significativo para os costos públicos no mundo inteiro. Para vocês terem ideia, o CTA vai produzir 12 petabytes de dados por ano. Isso são 30 terabytes de dados por dia. Só a transferência desses dados entre, por exemplo, a América do Sul, onde eles vão ser produzidos, e a Europa, já não é uma coisa trivial hoje. Quanto mais processamento e análise. O SKA, que vai ser um grande radiotelescópio, que deve começar a construção em 2025, vai produzir 300 petabytes de dados por ano. Isso são 300 terabytes por ano por astrônomo vivo no planeta de dados. Não radioastrônomo, que é a área desse experimento, mas por astrônomo vivo. É impossível processar todos esses dados. Quer dizer, se os dados ficarem fechados, se não existir desenvolvimento de capacidade mundial para processar essa informação, a gente vai estar produzindo dados e o nosso conhecimento vai ficar cada vez mais caro, porque a gente vai extrair pouca informação nos dados. Então, a gente precisa dar um salto nisso. Que é um salto não só tecnológico, mas de conceito, de princípio. E por isso a iniciativa Juntas Nações Unidas. Esse gráfico aqui foi um gráfico que foi mostrado na proposta inicial da iniciativa para a ONU. Vocês veem aqui o tempo e a evolução do número de pessoas que têm acesso aos dados astronômicos. Uma estimativa, né? Lá no início, 25 anos atrás, mais ou menos 100 especialistas tinham acesso aos dados astronômicos produzidos, ou da ordem de 10 ao quadrado. Na virada do século, esse número foi de 10 ao cubo para 10 à quinta cientistas. Evoluiu muito. Mas ainda, quem tem acesso aos dados astronômicos e de ciência espacial são os especialistas cientistas. O público em si, os educadores, os formadores de opinião, os citizen scientists, não têm acesso direto aos dados astronômicos com qualidade. Eles têm acesso a informações de segundo ou terceiro nível, mas não aos dados assim. E isso tem que ser mudado. Porque vocês veem que, junto com o crescimento da curva de usuários, cresce também a curva do avanço do conhecimento. E é essa curva que depois diminui essa outra aqui, que é o custo específico do conhecimento. Ou seja, quanto custa cada nova descoberta que a gente produz. Com esse volume de dados que vão chegar, é só aumentando o número real de usuários que a gente visa que essa curva suba. E aí o nosso trabalho não mais se desfile. Pelo volume de gastos que ele produz. E além disso, hoje, a internet, as capacidades de processamento de dados, interconectividade, são tais que não existe mais desculpa para dizer que é difícil compartilhar ou distribuir esses dados. Um outro ponto importante, eu acho que é muito bem descrito nesse trecho do livro Ordem Mundial do Harry Kissinger, que eu vou ler para vocês para dar um pouco de embasamento conceitual também. Os fatos são raramente evidentes por si só. Seu significado, análise e interpretação dependem do seu contexto e relevância. Conforme o número cada vez maior de questões são tratadas como se fossem de natureza meramente factual, há premissas de que problemas não devem ser resolvidos por meio de reflexão, mas, na verdade, devem ter suas respostas extraídas diretamente de bases de dados, se torna cada vez mais estabelecida. Porém, para que a informação se torne verdadeiramente útil, ela deve ser adequadamente situada num contexto mais amplo, de maneira a poder emergir como conhecimento efetivo. Somente a integração dos dados entre diversos setores do conhecimento, entre diversos grupos da sociedade e dados astronômicos em si, quer dizer, você hoje pode observar o céu com uma gama enorme de instrumentos. É só a integração desses dados, é a integração de diferentes grupos usando esses dados que dá esse contexto cultural para que o máximo do conhecimento e informação sejam extraídos dele. Senão, a gente um pouco corre aquele risco de subemergir a avalanche de dados que tanto se fala aí. Esse é o antídoto, integração e abertura de dados. Qual é o contexto da exploração do espaço? Isso é uma pesquisa da Space Foundation, em 2016, mostrada em uma reunião que nós tivemos na ONU, que mostra basicamente que cerca de 70, 75 bilhões de dólares são gastos com recursos públicos para a exploração do espaço ou para atividades espaciais por ano no mundo. É um número grande. 5% disso é usado para pesquisa científica, ou seja, 15 bilhões de euros, mais ou menos, é o que se gasta para produzir conhecimento científico em ciências espaciais. Esse valor é grande e necessita que os dados sejam usados da melhor forma possível. As estimativas são que com um acréscimo de 10% nesse custo, você consegue ter arquivos de dados permanentes utilizáveis por um grande número de pessoas que maximizam os resultados que saíram das formissões, ou seja, um arquivo adequado e distribuição adequada de dados custa só 10% do valor usado anualmente no sistema. Qual que é o impacto disso? Só para dar um exemplo, 60% das publicações baseadas nos dados do Hubble Space Telescope vieram não de PI, ou seja, não daqueles que pediram os dados inicialmente tinham direito a eles, mas de arquivos catalogados. Inclusive, o Prêmio Nobel da expansão do universo da energia escura vem, expansão acelerada, vem do uso de dados do Hubble que são catalogados. Ou seja, você que é um bom catálogo de dados, sim, pode mais do que dobrar o número de descobertas originais que você faz na ciência, porque você dá mais acesso a pessoas para usarem esses dados. Então, o que é o Open Universe? É uma iniciativa que foi proposta inicialmente telecrália, que vocês têm o documento original que propôs ela em 2016, que foi cofundada pelo Brasil, nós somos então os cofundadores, como parte das atividades em preparação para o Unispace mais 50, essa reunião que teve na ONU agora em junho de 2018. Ela é uma atividade que vai ser desenvolvida, está sendo estruturada sob a coordenação da UNOSA, que é o escritório United Nations Office for Outer Space Affairs, é o escritório da ONU em Viena para os assuntos espaciais, e ela integra, vai integrar parte da Agenda 2030 para os aumentos sustentados, ou seja, é uma iniciativa fundada pelo Brasil que responde às necessidades dos objetivos de aumento sustentados, ou seja, é realmente uma coisa da qual a gente tem que se envolver e se orgulhar, porque é uma coisa importante, de muito potencial e impacto. E o Brasil é oficialmente parte da iniciativa como país, desde o Unispace mais 50, onde ali ele manifestou o interesse oficial de participar através dos canais diplomáticos necessários. E a iniciativa foi cofundada e é liderada pelo CBPE, por a gente aqui no Rio de Janeiro. Então, basicamente, para mostrar aonde a gente quer chegar, durante os anos de desenvolvimento dos dados astronômicos, a gente saiu de uma fase onde simplesmente tinham os dados brutos disponíveis na internet, isso era na origem da internet, em 1985, para um estado atual onde os dados processados já começam a estar disponíveis para as pessoas usarem, mas ainda numa taxa muito pequena. É preciso levar isso a um nível maior para que, de fato, mais pessoas possam usar esses dados. Ao fazer isso, você passa de um estágio onde somente a comunidade de especialistas pode usufruir dos dados astronômicos para um acesso de nível democrático dessa informação, aonde todo mundo, não só os cientistas, mas os formadores de opinião, os educadores, os citizen scientists, as pessoas interessadas podem usufruir dessa informação, que é produzida com dinheiro público. Esse é o histórico da iniciativa, ela foi proposta, como eu falei, pelo governo italiano em 2016, passou por todas as etapas aqui e hoje foi fundada na conferência Unispace Mais 50 e esse slide, na verdade, é só para dar uma referência de todos os documentos oficiais que deram origem à iniciativa caso alguém queira procurar. Então, tem todos os documentos da ONU, todo o processo pelo qual a iniciativa foi constituída. Então, quais são os objetivos preliminares da iniciativa? O primeiro deles, isso foi o resultado dos nossos encontros na ONU para formular a iniciativa, é o aumento da transparência dos dados, que não só é aplicar esses princípios guias para a acessibilidade e usabilidade dos dados, mas principalmente para mudar o tipo e o padrão de dados que é disponibilizado para o público em geral. Hoje em dia, os dados são disponibilizados na maior parte em um nível intermediário de processamento, significando que só especialistas ou pessoas com algum conhecimento técnico podem transformar esses dados em informação científica útil para a aplicação seja na ciência, mas como na educação ou para o interesse público geral. A iniciativa visa mudar esse aspecto e fomentar a produção de dados que a gente chama Web Ready e Science Ready, ou seja, aquela informação científica última dos dados, para que pessoas fora dos grandes centros possam usar esses dados para a sua pesquisa, mas também para a educação da população e disseminação da informação científica. Uma outra característica importante é esse resurfacing dos dados, ou seja, trazer à tona dados que hoje estão perdidos por aí. Então, isso é uma coisa que não tem nenhuma ação internacional que cuida disso e é um aspecto importante, tem um monte de dados que estão obscuros. Então, fazer trabalhos para achar esses dados e publicar esses dados é importante. Além disso, ao identificar esses dados que estão inacessíveis, criar soluções que possam torná-los públicos. Às vezes, os observatórios, principalmente os pequenos observatórios, tem vários casos desses no Brasil, produzem informação, mas essa informação nunca chega na internet. Ou seja, os dados, se não forem usados por quem pediu informação, se perdem. E isso é dinheiro jogado fora também. Ou seja, ajudar esses locais com mais dificuldade a trazer esses dados à tona e integrar os dados que eles produzem na rede mundial é um passo importante da iniciativa. E, com isso, trazer novos atores para o cenário internacional das ciências espaciais. Não só atores usuários, mas vozes também, produtores de dados, na tentativa de democratizar os benefícios do espaço para todos. E, finalmente, uma consequência de tudo isso é que, se você tem acesso fácil aos dados, dados transparentes, você começa a atingir uma comunidade maior. Não só, mas, principalmente, de cientistas cidadãos que, certamente, vão começar a contribuir muito para o conhecimento no futuro, inclusive para as questões científicas fundamentais, mas, também, para programas de educação nas escolas, museus planetários. Além dos cientistas, é claro, que vão ter maior facilidade de integração da informação entre eles. Isso é um exemplo, vocês podem acessar esse portal, é um pequeno protótipo que a rede espacial italiana criou para a iniciativa. Então, é um grande portal de integração de diversos provedores de dados do mundo inteiro com novas interfaces que permitem melhorar o uso e acesso desses dados. Então, para concluir, vamos voltar à questão original. A próxima fase da evolução é simplesmente quantitativa ou tem algo qualitativamente novo? Eu espero ter passado para vocês o conceito de que, sim, existe um passo qualitativamente novo. A tecnologia de base, a infraestrutura computacional, os protocolos que permitem a gente dar esse passo qualitativo, desculpa, estão aqui. Eles foram criados já começaram a ser criados há 25 anos. Porém, precisa-se introduzir um novo conceito. E por isso que a gente foi nas Nações Unidas, porque esse conceito tem a ver com desenvolvimento. Esse conceito é promover maior acesso e integração que extrapole a comunidade astronômica. Melhore o uso dos dados pela comunidade astronômica, mas extrapole ela também para gerar desenvolvimento nos países e nas regiões que menos beneficiam nessas últimas décadas da exploração espacial. Aumentar a disponibilidade de dados e principalmente daqueles small players, pequenos atores que não conseguem se inserir globalmente, que vêm dos países, principalmente do Hemisfério Sul fora do eixo Europa-Estados Unidos-Ásia. De dados que vai chegar. É claro que uma das coisas interessantes da iniciativa de estar dentro das Nações Unidas é que pressupõe uma grande componente de cooperação internacional. Isso é importante, porque uma atividade como essa você não consegue fazer em pequena escala. Então, a conclusão é que as últimas décadas lançaram os fundamentos e as ferramentas para um universo aberto. porém, o próximo passo conceitual requer uma transferência substancial dos benefícios das ciências espaciais de maneira equânime no mundo e nos diferentes níveis e esferas da sociedade. Isso vai depender não só de novas tecnologias, mas principalmente num foco renovado e novos esforços em cooperação e coordenação internacional multilateral, integração horizontal e democrática dos atores e dos serviços providos entre os usuários e provedores de dados. Isso é o que justifica a recepção das Nações Unidas dessa nossa proposta. E, finalmente, é claro, a gente tem conversado com os parceiros dos BRICS desde o início da proposta. Todos nós, dos BRICS, estamos mais ou menos no mesmo nível onde a gente tem uma capacidade intermediária de exploração desses dados. E uma das coisas que falta é a capacidade de recursos humanos para explorar essa informação que está disponível aí e que a gente pode produzir em maior quantidade. Então, o Capacity Building nos BRICS é uma coisa que a gente está coordenando com os outros países, principalmente agora a Índia, a Rússia e China, que são os interlocutores que a gente estabeleceu. A África do Sul a gente está começando a conversar. E a primeira ideia é fazer um workshop de Capacity Building junto com a ONU aqui no Rio de Janeiro em 2020. Estamos começando a discutir isso. E, bom, essa é a perspectiva geral da iniciativa. Espero que tenha soado interessante para vocês e que motive algum de vocês a participar desse movimento de dados abertos que a gente tem para o mundo. Obrigado. Bom dia. Meu nome é Ulisses Barros, eu sou do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e para mim... Estamos começando de novo, eu acho. Bom, foi realmente... Não tem quem responda, né? Mas se alguém quiser fazer algum comentário... De Skype e tal, mas não. Mas foi ótimo. Nós que aprendemos um pouco, não? Então, tem algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos passar para a próxima, não é, Márcia? Que será do professor Leandro Soter de Maris e Miranda das Ciências Químicas. O Leandro é farmacêutico, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorado em Ciências na área de Síntese Orgânica pelo Instituto de Pesquisas em Produtos Naturais da UFRJ. Em 2008, ingressou como professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro e atuou como professor visitante na Universidade de Sergi Pontuaz, França. Sergi? Ano em que também ingressou como professor no Instituto de Química da UFRJ. Desde então, vem atuando na área de Síntese Orgânica, na Química de Nucleocídios e no desenvolvimento de rotas biocatalíticas para ingredientes farmacêuticos ativos. Muito difícil. Então, vamos ao seu lugar. Ah, tem um negócio. Estão precisando de um negocinho. Alô, alô. Bom dia. Eu gostaria de mais nada dizer que eu me sinto muito honrado de poder estar aqui apresentando, ainda que brevemente, uma parcela da contribuição que a gente tem feito lá na universidade desde 2011 quando eu entrei. O tema escolhido para apresentar aqui, Explorando Novas Fronteiras na Química de 1, 2, 3, 3, é uma linha de pesquisa no laboratório hoje bastante nova. Ela deve ter no máximo uns dois anos de desenvolvimento, mas é uma área que eu acredito que nós estamos ganhando algum protagonismo. E ela veio de um desdobramento de um projeto que começou lá quando eu estive em Serginho em 2011 e entrei para a universidade. E é essa história que, nesses minutos poucos que a gente tem, eu pretendo contar como começou em 2011 e como a gente desdobrou e estamos ganhando algum protagonismo na química de indústria estrazola. Eu vou começar apresentando um pouco do laboratório o que a gente tem feito, como foi posto na introdução, nós temos interesse na química de nucleosídeos e em biocatálise, utilizar biocatálise na síntese de ingredientes farmacêuticos ativos. E aqui tem alguns exemplos de alguns ingredientes farmacêuticos ativos que são utilizados no Sistema Único de Saúde que nós tivemos um protagonismo em reavaliar essas rotas sintéticas utilizando biocatálise. Algumas dessas moléculas foram feitas, já precisa dizer, em parceria com a indústria e eles avaliam o processo se vale a pena eles colocarem em prática ou não, mas a gente acredita ter contribuído bastante para a química dessas moléculas em termos de produção de rotas mais verdes e biocatalíticas. As que estão aqui em vermelho são moléculas que nós estamos trabalhando hoje no laboratório utilizando biocatálise, reações de reatores fluxo contínuo. Nós estamos começando também, deve ter alguns anos que o laboratório tem participado na reação, na síntese decisiva de modo contínuo. E, vamos dizer, já acabou com o cleocídico que antes de ingressar no Instituto Federal do Rio de Janeiro, eu trabalhei como pesquisador na indústria na área de nucleosídeos. Então, essa experiência que eu ganhei na indústria, eu levei para a universidade. Só para a gente poder contar essa história e todo mundo entender para a gente falar a mesma linguagem, eu vou só situar um pouquinho do que são esses nucleosídeos, porque foi essa linha de pesquisa de nucleosídeos que gerou essa nova pesquisa que a gente tem hoje em triazóis no laboratório. Estão só situando, o nucleosídeo é uma classe de substâncias que está presente em todos os organismos vivos, e ele é composto de uma pentose, aqui em preto, normalmente ribose, isoxirribose, e uma base nitrogenada, uma base heteraromática, tipicamente pirimidina e purina, e quando a gente tem a posição 5'1-fosfata, a gente chama de nucleotídeo. Todo mundo conhece essas estruturas, pelo menos, talvez sob o nome de nucleosídeos, mas aquelas unidades que compõem DNA, RNA, e, portanto, essa classe de substâncias está envolvida no normalizamento de informação genética, na síntese de proteínas, como com fatores enzimáticos, sinalização celular, e outras funções. Evidentemente, a importância desses processos na bioquímica celular faz com que essa classe de moléculas seja muito interessante do ponto de vista de química medicinal, farmacêutico. Porque, se você consegue modificar essas estruturas de modo a interferir nesses processos, você tem potencialmente moléculas com atividade e tratamento de uma série de doenças. E, de fato, se a gente olhar, nós temos uma série de nucleosídeos que estão na clínica hoje em dia. O primeiro a ser incluído na clínica na década de 70 foi doxuridina. E temos aqui uma série, a gente pode destacar que o sofosbuvir, não sei se vocês estão cientes da disputa patentária que há no INPI sobre esta molécula no tratamento de hepatite C. A decisão que o INPI dá para tomar pode fazer com que o Brasil economize um bilhão de reais por ano na hepatite C. É função desta molécula aqui. mas se a gente observar, a gente pode ver que existe uma grande variedade estrutural nessas moléculas. A gente pode, tem situações em que a gente pode mudar bastante o cerne da ribose quanto se a gente olhar aqui o cerne da base nitrogenada. Então, é uma classe que permite que você tenha uma janela muito ampla para modificações estruturais. E com isso, o interesse por nucleosídeos é contínuo. é contínuo. E o projeto que nós começamos lá em 2011 tinha por objetivo a síntese de diferentes nucleosídeos derivados da ribaverina. A ribaverina é um nucleosídeo utilizado como primeira linha no tratamento de hepatite C e é também muito utilizado em veterinária. É um nucleosídeo sintético, de primeira linha no tratamento de hepatite C e veterinária. O projeto visava a troca eu não vou entrar aqui na discussão dos méritos porque a gente planejou essa troca porque acho que talvez não seja o melhor momento mas ele planejava a troca desse cerne aqui que tem esses três nitrogênios que a gente chamou de 1, 2, 4, 3, 3, 3, 3, por esse outro cerne que nós temos três nitrogênios consecutivos. E adicionalmente nós trocaríamos aqui a ligação carbono-nitrogênio aqui para uma ligação carbono-carbono porque isso talvez seja uma modificação das mais importantes porque essa tria de oxigênio-carbono-nitrogênio torna essa ligação carbono-nitrogênio muito lábio e ela hidrolisa tanto em vivo quanto em vítulo facilmente. A troca por ligação carbono-carbono torna o nucleosídeo absolutamente estável. A ligação não é mais hidrolisada. Então nós propusemos todos esses nucleosídeos onde eles se diferem na decoração desse grupo triazola novo que a gente inseriu. Sendo decorado no nitrogênio adjacente aqui, no nitrogênio oposto, só no carbono e no nitrogênio 2. Nós planejamos todos esses diferentes nucleosídeos decorando diferentemente o triazol. Bom, aqui eu vou falar somente desse grupo aqui porque todos esses outros nucleosídeos foram feitos mas esse daqui representava para a gente o maior desafio sintético. Funcionalizar especificamente esse nitrogênio do meio de um triazol é uma lacuna que existia na química de um, dois, três triazóis e foi em cima disso que nós começamos nosso protagonismo na química de triazóis resolvendo problemas de funcionalização deste nitrogênio especificamente. Então, só para mostrar aqui os nucleosídeos que nós planejamos fazer tinham todos esses arcabouços funcionalizados no carbono e, nesse caso, os dois triazóis funcionalizados em N2. A gente precisa só chamar a atenção aqui que eu esqueci de falar que essa funcionalização em N2 no nosso caso que nós precisaríamos por fim que nós planejávamos para esses nucleosídeos que fossem o grupo arila desse tipo aqui, esse tipo de anel. Então, aqui nós temos todos os nucleosídeos arilados com o grupo N2 que nós havíamos planejado e eles seriam feitos a partir desse intermediário comum aqui onde nós temos a triazola e resolveremos funcionalizá-la. Bom, por que que funcionalizar N2 em triazolas é hoje uma dificuldade? Bom, primeiro eu vou mostrar por que funcionalizar nas outras posições é tão fácil. Na síntese de N2 3 triazolas hoje em dia desde a década de 60 quando foi desenvolvida a cicloadição de Huisgen essa reação é quase sinônimo de N2 triazola você pensa em N2 triazola você pensa nesta reação eu preciso fazer uma triazola N2 3 você pensa na cicloadição de Huisgen é o método mais direto que reação é essa? essa reação é a cicloadição a reação entre uma azida essa função com três nitrogênios consecutivos aqui e um alcino aquece você tem as triazolas e você tem os nitrogênios da ponta funcionalizados dependendo de como esse grupo se aproxima da tripla ligação podendo gerar um regisome e outro regisome então você simplesmente pega um alcino e uma azida aquece e você obtém triazolas funcionalizadas nas pontas nos nitrogênios das pontas em 2002 essa reação foi desenvolvida em 1960 em 2002 foi descoberto que essas mesmas reações de cicloadição entre acetilenos alcinos e azidos poderia ser catalisada por cobre e ao ser catalisada por cobre ela fornece unicamente um regisome a cicloadição anterior a térmica necessariamente nos dá mistura quando você coloca cobre ela te dá exclusivamente um alguns anos depois mostrou-se que se você faz com alguns complexos de rutino você tem exclusivamente um 5 então você agora saiu de uma reação que podia dar mistura e precisava aquecimento e aquecimento relativamente altas temperaturas para agora uma reação catalisada por cobre e rutino na qual a reação com rutino ainda não houve um grande desenvolvimento em cima dela mas a de cobre é amplamente utilizada essa reação de catalisada entre acetilenos e azidas acetilenos terminais necessariamente e azidas por cobre apresenta um escopo imenso você faz essas reações com pequeníssima quantidade de cobre em água temperatura ambiente nas condições mais suaves que você tem isso daqui então só para a gente ter uma ideia do quanto essa reação teve um impacto na química de triazóis se a gente coloca aqui um gráfico de ano e o número de publicações a gente vê aqui que em 2002 aqui saiu um pouquinho da linha mas em 2002 quando essa reação aqui foi descrita a explosão que a gente teve de publicações com esse cerne de modo que a facilidade com que essa reação aqui pode ser feita fez com que esse cerne fosse estudado nas mais diversas áreas você encontra a aplicação encontra esse tipo de esqueleto sendo aplicado estudado em diversos polímeros biopolímeros bioadesivos química de peptídeo química medicinal materiais em todos os lugares porque você não precisa de uma grande expertise em química para produzir isso aqui você compra o seu acetileno você tem a sua azida bota um sal de cobre ali dentro e você tem o seu produto é muito fácil de fazer então a partir de 2002 o interesse pela facilidade com que essa reação aqui é conduzida foi todo direcionado para a síntese de um quadro triazóis então você acabou deixando os outros isômeros órfãos os outros isômeros onde você decora o nitrogênio nas outras posições não tiveram o mesmo avanço e se a gente pensar ainda em N2 porque só voltando aqui para deixar claro esse outro regisômero do outro lado os dois nitrogênios da ponta eu consigo fazer ainda que termicamente sob mistura ou com rutênio não tão bom quanto o cobre mas eu consigo é importante ficar claro que eu consigo funcionalizar os dois nitrogênios da ponta com triazol com muita facilidade utilizando alcinos e azidas a questão é o N2 como é que eu funcionalizo esse nitrogênio do meio como é que a gente constrói uma triazola com esse nitrogênio do meio funcionalizado as duas principais reações que você tem para isso são o rearranjo de botocatrintzki e as reações de ciclização oxidativa de hidrazona que estão representadas aqui reparem a complexidade estrutural que você tem nesses substratos que conduzem ao triazol você precisa preparar isso essa oxadiazola aqui para poder ter isso precisa preparar essa hidrazona para poder ter ele funcionalizado é muito diferente de uma metodologia que você tem um alcino e uma azida bota só de cobre e ele cicliza você precisa ter tempo isso aqui para sintetizar isso daqui você precisa ter conhecimento de química orgânica ser um químico orgânico com experiência no laboratório ao contrário da outra reação que você não precisa você simplesmente compra o seu azida o alcino azida bota a sal de cobre e cicliza de modo que essas reações aqui elas não encontraram muito fins práticos você encontra na literatura mecanismos estudo mas você não vê a aplicação dela como você vê de um das reações funcionalizando os nitrogênios da ponta recentemente meados dos anos 2000 uma outra abordagem para colocar qualquer substituinte N2 apareceu na literatura que foi a gente fazendo o uso daquela cicladição que eu falei anteriormente mas se a azida não vem funcionalizada o meu triazol não vem funcionalizado e portanto eu tenho aqui a oportunidade de funcioná-lo a posteriori mas qual é o desafio dessa abordagem o desafio dessa abordagem é que você precisa funcionalizar o triazol a posteriori você precisa discernir entre os três nitrogênios que estão ali você tem a possibilidade de reagir com as três posições e essa seletividade é que é o desafio dessa abordagem que foi que nós escolhemos para fazer na literatura a gente encontra relatos dessa abordagem de funcionalização aqui nesse nitrogênio com vários grupos e o que nós tínhamos em mente que a gente precisava desenvolver para ter os nucleosídeos no início que a gente falou era funcionalizar isso com a arila e aí a gente foi para a literatura ver como é que se bota uma arila especificamente nessa posição aqui e para nossa surpresa nós tínhamos duas abordagens a primeira via reação substância nucleofílica aromática eu não vou entrar nos detalhes aqui mas eu só queria chamar a atenção que nós tínhamos esses dois únicos exemplos dois únicos exemplos de como você coloca um grupo aromático um arila heterorila nesse nitrogênio reparem que no primeiro exemplo a reação dessa 1,2,3 triazola com esse substrato conduziu especificamente a funcionalização do nitrogênio do meio por outro lado este outro exemplo não conduziu o nitrogênio do meio o nitrogênio que reagiu aqui foi o nitrogênio 1 mostrando que não é o curso da reação de selicidade dessa transformação não é claro o que a gente pode especular é a presença desses dois grupos aqui de alguma maneira eletrônica ou espacialmente dificultando o acesso do estrogênio do meio enquanto aqui nós não temos esse problema mas nós tínhamos só isso daí para poder avançar depois a gente achou esse outro trabalho e esse trabalho foi muito interessante porque é um trabalho que especificamente lida com a questão de colocar um grupo arila nessa posição seletivamente é o único trabalho da literatura que existia até então quando a gente começou o trabalho de 2011 esse trabalho utiliza uma reação conhecida como reação de Bushwald-Hartley que consiste em formação de ligação carbono-nitrogênio a partir da utilização de aleto-jarila com sais de paládio e ligantes de fosfina essa transformação aqui ao contrário dessas aqui que não pareciam erráticas essa daqui mostrava para a gente rendimentos altos de moderados altos mas seletividade desse frente a esse é altíssima então essa reação aqui parecia uma solução para a gente nós poderíamos utilizar essa transformação para funcionalizar os nucleosídeos eu vou voltar neles daqui a pouco uma coisa importante aqui é que essa reação aqui só tem sucesso se você usa ligantes para o paládio que catalisa essa reação ligantes onde o paládio é substituído por o fósforo nas fosfinas é substituído por ligantes muito volumosos não é qualquer fosfina que faz esse serviço então com essa metodologia aqui na literatura nós avançamos para os nossos nucleosídeos então nós queríamos fazer esses nucleosídeos aqui então para poder conduzir a transformação daqui para cá o paládio segundo a reação que eu acabei de mostrar nós precisávamos construir esse intermediário aqui que nós fizemos a partir da derribose em seis etapas eu não vou entrar no mérito aqui das transformações que a gente fez mas aqui o interessante é essa transformação com índio também desenvolvida junto com o laboratório de Sergi Pontuaz inicialmente esses nucleosídeos foram planejados porque lá desenvolvemos em conjunto essa transformação aqui então a gente obtém esse alcino aqui e esse alcino sofrendo uma reação com azida e cobre aquela que eu mostrei lá no início conduz para a gente o substrato que a gente precisa para estudar a relação bom nós pegamos as condições do artigo de 2011 e submetemos o nosso substrato a essas condições e obtivemos um rendimento de 43% nessa transformação bom isso foi ao mesmo tempo que importante isso foi bastante animador mas decepcionante ao mesmo tempo por que animador animador porque o nosso exemplo a nossa triazola tinha ligado a ela um grupo muito complexo onde o curso da transformação podia simplesmente não acontecer nada isso daqui podia interferir de tal maneira que simplesmente a transformação não acontecia mas ela aconteceu em 43% de rendimento foi animador mas ao mesmo tempo um pouco decepcionante porque o artigo lá falava de rendimento de 90% puxa podia ser 90 não precisava ser 43 mas ainda bem que foi 43 porque isso obrigou a gente a revisitar essa transformação 43 não estava bom a gente precisava a gente chega nesse substrato aqui em 6, 7 etapas terminar com 43% de rendimento não dá e para chegar no nucleosídeo eu preciso remover todos esses grupos se eu tenho 100mg disso daqui eu vou chegar com 15mg do meu nucleosídeo depois que eu tirar os grupos de proteção então 43% não estava bom precisava aumentar não tinha nenhum fim prático 43% então nós revisitamos toda essa reação conceitualmente nós pensamos em fosfinas mais volumosas outros sais de paládio e foi um estudo bastante longo de outros ligantes outros sais de paládio para poder chegar numa combinação em que a gente conseguia 82% de rendimento utilizando esse ligante com duas adamantilas ligadas ao fósforo e esse sal de paládio diferente desse inicial conseguimos atingir 82% de rendimento aí agora nós ficamos satisfeitos 82% é um bom rendimento numa reação dessa complexidade interessante notar que aqui nós levamos essa transformação para um outro patamar porque não existia na literatura somente essa transformação com triazol sozinho nós botamos um carboidrato ligado a esse triazol e atingimos 80% de rendimento isso aqui evoluímos por uma série de outros fizemos uma série de nucleosídeos diferentes utilizando essa reação interessante notar que aqui está o substrato que foi utilizado como a otimização da reação mas a gente tem rendimento de 98% 90% então foi um resultado muito interessante e esse artigo sempre que é citado comenta-se sobre o desafio sintético que foi superado com essa reação bom, mas aí durante o desenvolvimento desse trabalho sempre ficava uma pergunta atrás da orelha nós estamos usando um ligante de fosfina que custa 500mg custam 6 mil reais é muito caro e existe um outro metal capaz de fazer ligação carbono-nitrogênio também e com ligantes muito mais baratos que é cobre e se nós trocarmos o que aconteceria nessa transformação se nós utilizarmos o cobre em vez de paládio para fazer essa ligação carbono-nitrogênio na literatura a gente pode ver que existe uma única reação que faz a ligação aqui uma única reação eu não estou me referindo a um único trabalho não estou me referindo a uma única reação um trabalho com um contexto completamente diferente tem esse experimento lá dentro não é nem comentada a questão da seletividade mas isso foi muito interessante essa reação é feita com cloreto cuproso DMSO micro-ondas 160 graus 70% 6040 então assim o cobre tem potencial mas como é que a gente faz? então nós resolvemos estudar o cobre e resolvemos fazer a mesma reação modelo aqui e com essa reação modelo estudamos diferentes fontes de cobre combinações com diferentes bases solventes temperaturas ligantes talvez aqui mais de 60 70 reações diferentes para a gente poder chegar no melhor resultado e dentre os ligantes que a gente estudou eu queria chamar a atenção que a gente consegue com esse ligante aqui que é sintético eu esqueci de comentar reparem a diferença a simplicidade estrutural que esse ligante tem com relação às fosfinas do palágio aqui a gente está tratando de aminoácidos e esse aminoácido aqui derivado do triptofano a gente conseguiu 100% de conversão com essa reação aqui 100% de conversão e uma seletividade de 87 para 13 nós nos aproximamos muito do resultado que tinha na literatura com o palágio em termos de conversão nós atingimos em termos de seletividade ainda um pouco aquém mas ainda assim não desprezível muito melhor do que a relatada para o pobre cobre então aqui nós desbravamos essa fronteira nós chegamos agora a colocar o cobre como uma ferramenta como um potencial metodologia para atingir o arcabouço 1, 2, 3, 3 óleos funcionalizado em N2 coisa que não tinha antes e aqui nós fizemos utilizando o cobre uma série de nutrientes funcionalizados aqui com a arila N2 em rendimentos muito bons e seletividades excelentes nós colocamos a reação que era feita com palágio e fosfinas muito caras volumosas e complexas mas agora conseguimos fazer com cobre aqui foi feito com uma partícula magnética de ferro cobre carbonato de césio 90 graus ou temos o mesmo resultado que você tinha para o palágio agora a gente acredita poder ter ganho um protagonismo porque agora a gente consegue fazer muito fácil esse tipo de arcabouço o que a gente espera os frutos desse trabalho é que agora as pessoas possam se interessar por esse arcabouço aqui que não tinha um acesso fácil anteriormente então reparem aqui que a gente teve excelentes rendimentos seletividades maiores 99 para 1 94 para 6 fazendo essa reação com cobre aqui eu acho que a gente teve a maior contribuição só para a gente ver o poder o potencial dessa metodologia nós aplicamos aqui na síntese sulfurexan que foi aprovada em 2014 no tratamento de insônia que tem na sua estrutura este arcabouço aqui que é exatamente o que a gente está fazendo um dos testes triasólicos funcionalizado aqui em N2 com o grupo arila nós submetemos a triasola e esse aleto de arila às condições que nós desenvolvemos e obtivemos esse substrato aqui em 83% de rendimento isolado e uma seletidade de 92 para 8 só para a gente ter uma ideia do avanço que essa reação representou em todos os trabalhos relatados pela Merck de obtenção desse intermediário para síntese sulfurexan seus rendimentos não passam de 52% então aqui a gente acredita ter contribuído e ter tomado protagonismo porque agora sabendo fazer isso a gente espera poder explorar as propriedades desse arcabouço só para citar ao contrário dos grupos arila funcionalizados N1 os triasólicos funcionalizados N2 a gente viu durante o desenvolvimento que a barra apresentam características de propriedades fotofísicas muito interessantes florescem que é uma beleza enquanto o seu isômero N1 não floresce então a gente poder alcançar esse arcabouço foi para a gente muito importante a gente agora espera poder assumir o protagonismo de poder agora conduzir assim diferentes moléculas de diferentes áreas com esse arcabouço aqui então só resumindo esse trabalho que começou lá em 2011 e culminou na síntese dos nucleotídeos N2 arilados com 2,3 triasola expandiu o escopo da reação do Buschow-Hartow com N2 arilado com 2,3 triasola de uma maneira antes não feita nós expandimos nós mostramos que aquela reação precisava de algumas melhores especialmente em relação ao sistema catalítico para poder abrigar o seu escopo moléculas extremamente funcionalizadas como as que nós utilizamos fizemos o primeiro estudo sistemático com cobre abriu caminho para exploração de propriedade de arcabouço nas mais diversas áreas mas eu acho que a gente pode fazer muito mais onde a gente quer chegar com essa reação a gente gostaria de chegar com essa reação no mesmo patamar que a reação com cobre para fazer um 4-star nós conduzimos essa reação a 90 graus e a seato nitrila é fundamental então a gente pode melhorar essa reação para conduzir essa reação em água e temperatura ambiente é o que a gente quer para isso a gente precisa entender a origem da seletividade a gente não sabe aonde que está a seleção aonde nessa transformação você seleciona o introgênio 2 do meio em detrimento dos da ponta a gente não sabe como isso acontece a gente precisa olhar o mecanismo dessa reação e redesenhar o ligante de modo ainda aprimorar a transformação e chegar quem sabe em condições mais amenas a gente quer pode mudar o escopo além da relação isso é uma questão que não sei se vale a pena comentar aqui e existem outras transformações mediadas com cobre que fazem esse tipo de ligação que a gente pode estudar também a reação de xanlan é análogo a essa que eu mostrei com cobre onde em vez de usar um aleto de aila a gente usa um ácido borônico é uma reação que ela é mais seletiva do que a essa que a gente botou a gente já está trabalhando nisso mas o rendimento é muito baixo mas a seletividade é altíssima e fazer as reações de cicloadição e agulação em único pote mas isso também a gente já está fazendo isso aqui em breve a gente já está fechando que é fazer como a gente nessa abordagem a gente faz a triazola com cobre e depois a arila com cobre é misturar tudo para ver se sai direto a partir de acetilena e azida direto em N2 bom o tempo acabou eu também acabei obrigado pela atenção de vocês parabéns por uma leiga eu fico pensando assim a coragem também e a coragem que eu digo é a inventividade porque chama-se de ciências exatas mas você tem que ter uma invenção a invenção a tentativa e erro até chegar que é mais ou menos o que a gente faz nas ciências humanas não tem remédio que seja exatamente aquilo então alguém tem alguma pergunta ou sugestão você falou aí que com essa eficiência nesse exemplo que você falou agora você alcança o protagonismo internacional fazendo eficiência maior que a MEC o laboratório da MEC e aí como é que isso aí se converte num produto como é que isso entra no mercado esse tipo de invenção como é que esse processo agora aqui no Brasil agora aqui primeiro você precisa nós estamos fazendo arcabouços M2 com 363 horas o que eu acho que a gente vai acontecer agora e que nós gostaríamos que acontecesse é que as pessoas buscassem essa reação para poder analisar e estudar as propriedades desse arcabouço eu não posso ter um produto agora esse arcabouço uma vez que as pessoas simplesmente não fazem esse arcabouço foi até um quando a gente descobriu que a Merck tinha esse esse cerne foi até por caramba eles tem e se você ver a maneira com que eles fazem é completamente diferente então o que a gente espera aqui é que isso sirva como uma ferramenta para que as pessoas possam buscar colocar esse arcabouço que a gente agora faz nos seus polímeros nos bioconjugando e vendo as propriedades dele como fizeram com o 4 quando cobre quando tinha possam estudar as propriedades e aí sim quem sabe encontrar propriedade de determinada área e aí vira alguma coisa no Brasil tem grupos que podem fazer isso? indubitavelmente só tem o interesse aqueles trabalhos polímeros bioconjugação quiser ver a propriedade como muda quando você bota um nitrogênio ou um grupo ali na ponta então vai de cada um de querer explorar isso que agora a gente forneceu as ferramentas vocês têm algum contato com indústria como é que está essa história como é que está esse contato como é que está evoluindo o que eles estão se interessando em aproveitar disso tudo lá do laboratório o que eles mais se interessam é pela nossa linha de fluxo contínuo eles estão voltando muito as atenções para poder fazer síntese de ingredientes farmacêuticos ativos de forma contínua uma mulher que eu botei ali no início a capestabina foi feita em parceria com a Nortec contínua aí agora é uma questão interna deles avançarem ou não na ciência de fluxo contínuo mas todas elas se aproximam da gente a Nortec e outras sempre em função de tecnologia contínua muito obrigada parabéns é uma esperança mesmo a gente ter novos caminhos na química e essa relação da ciência com a indústria e a doença ou seja a cura parabéns agora é almoço ai que ótimo então agora parece que não temos mais almoço na academia então a crise é uma coisa ótima porque ai 1h30 em ponto a gente estará aqui para dar continuidade e para depois diplomar os novos afiliados Marcia você não dá uma dica onde para a gente tem umas dicas de onde pode comer para a gente 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto